Quando o assunto é vinho, você costuma passar por alguma dessas situações? Sempre que você vai comprar vinhos, fica indeciso entre uma garrafa e outra e às vezes não leva nada? Acha estranho? Quando as pessoas cheiram, olham ou agitam a taça antes de beber, você continua brigando com saca-rolhas para abrir uma garrafa de vinho? Se a sua resposta é sim, seja bem-vindo ao curso Como Degustar, Servir, Harmonizar e Armazenar Seus Vinhos, da Gastrovina Academy.